Bom, pessoal, nossos amigos aqui, Salib e Magaldi, estão na linha bimodal, motor 1, motor 2. Aí, eu achei até que tinha sido uma ideia deles, mas eles, mais ou menos em cada um dos capítulos, eles escolhem um ou dois gurus para dar uma dissecada, então eles vão capítulo a capítulo e tentam dar uma costurada, meio grosseira a costurada, mas é mais ou menos a linha de raciocínio deles. Então, essa história do motor 1, motor 2, que é o bimodal, eles estão falando na página 119. Aí vem, a consultoria norte-americana, Bain & Company, define essa estratégia como integração do motor 1, foco na operação atual com o motor 2, foco no futuro, no ecossistema da organização. Então, estamos aí decifrado o mistério, porque quando eu vi o resumo cache do Salib falando sobre motor 1, motor 2, eu falei, opa, é mais um que está falando da bimodalidade. A Gartner, o bimodal, foi de um almoço que eu tive com o Mange, que ele falou dessa expressão bimodal. O bimodal da Gartner, até onde eu estou sabendo, é um bimodal na informática. O bimodal dessa Bain & Company já é um bimodal da organização, que o Salib e Magaldi incorporaram. E o que eu acho que é interessante, para a gente ter uma noção do que a gente está falando, digamos, o Salib é o cara da HSM, é um livro que está fazendo o maior sucesso, ele está pegando os americanos lá, a Bain & Company, para falar de motor 1, motor 2. Mas se vocês forem ler o meu livro de 2013, o Gestão 3.0, na página 106, eu digo lá, é preciso criar uma zona de inovação 3.0 que será desenvolvida fora da estrutura organizacional. Vou repetir, um ambiente que não tenha nenhum processo antigo, apenas problemas que serão resolvidos de uma nova maneira. Então está aqui, no livro Gestão 3.0, 2013, cinco anos atrás. Já vai fazer seis anos. Então, o que a gente tem aí? Eu não tirei essa ideia, a ideia da bimodalidade, da área separada, da gente perceber, foi de um artigo do HSM, que propõe que você tenha 70% interno, 20% radical, incremental, e 10% foi ali que eu falei, cara, então o negócio é fazer fora. Então, o que eu quero chamar a atenção, e aí não é, ah, o Nepô é o cara, não, só quero mostrar que as coisas que estão sendo ditas estão caminhando na direção que a gente está pensando. Porque aí, quantas vezes o pessoal aqui questiona, ah, Nepô, você está criando uma religião, não, a gente está fazendo uma aposta e essa aposta, quando você faz uma aposta e diz assim, essa aposta que eu estou fazendo, quais são os sinais, nós estamos acertando ou errando nessa aposta? Ah, não, você está falando de bimodalidade agora, que eu li o livro Gestão do Amanhã, não, está aqui no livro 2013. Foi uma das grandes novidades no livro 2013, e foi isso que eu fiz na Prefeitura do Rio, em que eu disse que tinha que criar uma área separada, porque aí já começa a aparecer a curadoria, as formigas, a incompatibilidade. Só que quando a gente fala de bimodalidade, e a gente fala de motor 2, o Magaldi, o Salib e tal, eles fazem uma confusão danada. Porque eles estão falando de plataforma, aí você não sabe, aí fala do Red Bull como plataforma, e aí fala do Uber como plataforma, e você, peraí, o que é plataforma? Eles não enxergam a curadoria, não foram bebê da fonte do McLuhan. Então, o que eu estou percebendo, e eu quero que vocês me opinem, é o mercado está caminhando para determinadas coisas que eu acho que a gente está fazendo uma aposta correta. E é isso que faz com que a gente possa avaliar o trabalho de um futurista. No momento em que você faz determinados prognósticos, e esses prognósticos se consolidam ou não, e aí você vai vendo organizações cada vez mais caminhando para a bimodalidade, no motor 1, motor 2. O próximo passo é entender que o motor 2 não é gestão, é curadoria. Esse é o grande eixo do motor 2. Pode-se fazer coisas do motor 2, inclusive de digitalização, se a empresa tiver muita dificuldade da digitalização, pode. Mas o cara do motor 2 tem que ter consciência e ficar muito atento à curadoria, porque é ela que é exponencial, não é a digitalização que é exponencial. A digitalização pode ser um pouco mais exponencial do que o motor 1. Pode. Aí você estaria trabalhando em motor 1, motor 2, motor 3, de repente. Entendeu? Aí depende do cada caso. O que vocês dizem? O que vocês dizem? O que vocês dizem?